Bom dia rapaziada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabrício e junto com a minha esposa moramos em uma Kombi pelo Brasil. De momento ainda estamos aqui na Praia de Setiba, no município de Guarapari, no estado do Espírito Santo. Somos lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, lá do lugar das enchentes. Então, só aproveitando aí para dar um parecer, tem um delay aí entre o YouTube e a realidade, né? Até eu editar esse vídeo, até eu conseguir enviar, conseguir um Wi-Fi para enviar aí para vocês assistirem. Então, no presente momento já deu uns dias aí, as águas já baixaram, as coisas já estão normalizando lá. Mas está tudo inacessível, né? Devido às estradas bloqueadas e tal. Mas lá em casa, na nossa casa, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, está tudo ok, tá? Então a gente já se informou, já está tudo certo. Enfim, mas está feia coisa para lá. Então vamos começar o dia. Enquanto lá no Sul chove, 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 aqui no Espírito Santo, sol, sol, sol. E não para de nenhuma nuvem no céu. Então vamos tomar nosso café. Cadê a Daiane? Cadê a Daiane? A Daiane tem que ir para fora já, já está aí pegando no sol. Ah, e tem um vizinho aí, muito especial, olha o seu Marcos lá da Combinha, lá do Paraná. Está aí com nós, passando uns dias já, estamos pagando IPTU aqui do terreno. Mas está bom demais, né? Que nem a gente sempre fala, se está bom fica, se está ruim vai. Então como está bom, vamos ficando. E aqui é bom para a gente vender os docinhos na praia, né? Então está massa. Aqui para quem não sabe, a gente vende brigadeiros. E até deixa eu mostrar aqui, peraí. Esse é o nosso sustento na estrada, brigadeiros, 100% cacau. Enquanto isso, eu como uma tapioca com um doce de leite, bem saudável, né? Faz parte. Ah, e olha o nosso blackout da Cartoon Car ali, olha. Olha ali, olha. Cartoon. Mais uma empresa parceira nossa aí do canal. Bora tomar o café. Casinhas fechadas. E agora partiu dar uma caminhada. Daiane ali, esse é o Marcos ali. Vamos fazer esses dois aí caminhar. Agora a gente vai... Eu fui lá no outro lado já. Eles dois ainda não foram. Então vamos lá. Vamos lá dar uma... Salgar os pés, salgar as havaianas, São Marcos. Oi, hoje a maré está subindo, né? Está subindo. Olha as murundum que fazem na areia. Eita, bem legal. Durante a semana, ainda tem algum movimento. Água limpinha, né? Nossa. Água limpinha e areia grossa. Olha, cavocando. A maré está batendo. Ah? É bom para lixar os pés. Ah, é para lixar os pés. Eita, que água gelada, rapaz. Aquele primeiro dia que a gente chegou aqui, estava bem quentinho, né? Hoje está gelada. Hum voir. Nemo. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, e agora eu quero ver vocês atravessar aí agora Vão ter que ir, vão ter que ir Puxa, é duro que eu trouxe a carteira Mas vai comprar o que ali naquele moro? Vai que derrubar os águas Mas vai ter que colocar na mão, porque ali a água está batendo no joelho É Vamos ter que atravessar, é bem aí, no encontro das ondas Já dei uma volta e tudo Hoje eu não vim correndo, hoje eu vim com os amigos Com o amigo e com a dona excelentíssima, a Dai, veio caminhando também Opa! É uma maior sambiqueira, seu Marco Vamo, menino E agora, qual que é a parte mais baixa? Ai, tá gelada Vamo, dai Aqui ó, tô encontrando a parte mais alta Eita 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 Aqui tá mais alta, seu Marco Aí ó, pronto É aqui ó Olha Ai Ai Ai, dai como tá Tá maré alta, dai ela fica mais turva, né? Puxou, puxou Puxou, puxou Na maré baixa fica bem baixinha aqui ó, dá pra ver o fundo aqui ó Moiou a sambiqueira? Vamo lá Do outro lado também, do outro lado também é top demais Mas tem que ser na maré baixa, né? Fica mais bonito Vamo subir, vamo lá do outro lado E agora o visual daqui de cima Eu tô filmando pra filmar o que que tá acontecendo no dia de hoje Mas a turma do YouTube já viu ali nos vídeos anteriores E a Dai e o seu Marcos não tinham vindo aqui ainda E aí Dai, curtiu? Top? E aí seu Marcos? Nossa, né? Até esse é lindo Legal, né? Eita lasqueira, ó Mas mais bonito ainda é na maré baixa, eu tava falando pra eles Que daí forma o caminho ali E fica as duas piscinonas aí, ó Muito top E as combinhas tão lá do outro lado, ó Cadê? Lá, ó Duas combinhas lá, Van Opa, zoou Top Agora o seu Marcos e a Dai tão escolhendo qual que vai ser o melhor lugar pra pescar, né, gente? É Mas acho que de tarde a gente vai se enfiar pra aqueles lados, ó Aquele outro morro lá A gente vai caminhando lá pelo canto E talvez vamos lá no fundo De repente eu vá Acho que eu vou ir de tarde E também dá pra subir lá no morro, no topo dele, ó Tem um mirante bem bacana, um cruzeiro E aqui já tá formando as piscininhas Ó Aí, e veio? Aí, ó que bonito Bora voltar então, meu povo Voltar pra casa Ó, a maré tá cegada Subiu, porque tá na cintura dos pílons, ó Ih, subiu bastante Subiu bastante Já amanhã mais a sambiquira agora, Samarcos Vamos lá, vamos lá Vamos indo, vamos indo Ó, os guris subindo nas pedras ali, ó Vamos lá, vamos atravessar o mar agora E vamos pra casa pra almoçar Fazer o feijão com arroz Depois daquela caminhadinha básica lá, ó Bora forró ao bucho O arroz, uma batata palha, uns pedacinhos de carne que sobrou ali Tomar um suco Hoje não tem salário? Não Almoçar daqui a pouco eu vou lá naquelas pedras lá Vou pegar o seu Marcos ali Vamos lá naquelas pedras lá pra pescar Bom, disse que vai feijando pra hoje Vai ser feijando Não, não Eu vou lá Largar a isca lá no mar Agora se eu vou pescar, já é outra história Bora almoçar E agora, meus amigos, ó Depois daquele hermoso, ó Já estamos no Todo paramentado Ali, ó, tá se paramentando também Nós vamos, ó Moiar o anzol No mar Daiane vai dar uma cesteada agora E chegou mais uma van aqui Pra quem acompanha os nossos vídeos aí Lá em Aracaju A gente tava com o seu Bepáscoa Dona Raquel E o seu Egídio E a esposa dele, a dona Regina O gaúcho Lembra que eu falava o gaúcho? Eles são de Florianópolis Mas eles são natural do Rio Grande do Sul E apareceram aí E vão passar uns dias aí com nós Estão dormindo Depois do almoço já estão dando uma cesteada Chegaram aí, almoçaram Foram dormir Já conversamos bastante Prozinhamos bastante Agora a Dai vai dar uma cesteada também Abrir a tampa traseira ali Pra ventilar Correr um vento lá Já lavamos as roupas Tá tudo certinho Dona Regina tá acordando lá agora Nesse exato momento Ó Vamos pescar também, dona Regina? E o seu Marcos Tá ali nos apetrechos dele Rapaz do céu Mas tem coisa aqui, hein Seu Marcos Tem, mas Olha Coisa pra pescar tem Agora Se nós vamos pescar Já não sei Já é outra história E nós vamos indo lá Lá no fundo Tem uma rampa Lá E quando a maré dá baixa A água fica um metro e meio Quase dois metros Pra baixo daquela rampa ali Então agora deu o pico da maré alta Já tá encobrindo até a rampa Então a gente vai lá Segundo o que a gente aprendeu Que eu peguei de informação com o povo É que quando a maré sobe Os peixes vêm pra comer Coisa que fica nas pedras e tal, né? Então vamos lá dar uma caminhada Dar uma caminhadinha ali E ver se pegar um peixinho É meus amiguinhos E não deu peixe Passamos a tarde inteira Lá em hoje o seu Marcos E nada de peixinho Seis horas depois Nada de peixe Daí eu voltei pra cá Olha aí o seu Marcos E o seu e o Gil Estavam conversando ali Eu deitei aqui Assisti um filme E agora a pouco A gente foi ali no mercadinho Comprar mais uns pão Que acabou Agora tá rolando Um pôr de sol Tá bonito Já rolou, né? Agora vamos Preparativos pra Daqui a pouco mais Tomar um boi Fazer um cafezinho agora É Seu Marcos vai passando Nossa, o seu Marcos Vai passar um café Então tá Vamos dar uma caminhada Então, turma Casinha fechada Olha lá Cor do sol rolando Ali em cima E a gente vai subir Lá em cima Lá em cima Aquele morro lá Lá no Mirante E aqui, ó Aqui já tem uma plaquinha Praia Esmirante Da Lagoa Lagoa dos Caraís Bororó Setibão Setibapina Pra lá Eleutério Aqui pra cima E morro do cruzeiro Então vamos subir O seu Marcos Tá meio ruim no pé Vamos ver se ele vai Até lá em cima Com nós Se não for A gente puxa Marra Guinchamos ele Lá pra cima Agora tem que achar O caminho lá Pra chegar lá em cima Então vamos lá Vamos dar uma caminhadinha Mostrar o visual Pra turma Será que não é ali? Acho que não, né? Deve ser ali na frente O time é o povo Mirante Setiba Aqui, ó Plaquinha à direita Morro do cruzeiro à direita Trilha dos Milagres E agora? Cão solto Área particular Cão solto Aí vocês vai Porque é trilha Daí o pé Fica muito irregular É Ó o marzão lá Eita Olha lá O pavel só nascer de manhã Deve ser bonito também Mas vamos devagarzinho Qualquer coisa, seu Marcos Deixa eu ir vendo aqui Vamos ver se é muito ruim Trilha dos Milagres Hã? Hã? Deixa eu ir ver Deixa eu ir ver Ó, o pior é aí Ih Aí é melhor aí, ó Vamos lá Seu Marcos cortou o pé Quando foi pra casa Fazendo arte Trepando nos muros Daí agora aí, ó Agora não pode se aventurar direito Aí, ó É Ele não pode torcer o pé Deu mal Visto É Ó, aqui tá firmezinho Se bem que agora o sol já se foi Não tem problema Vai dar pra Ver bacana Olha só Filme Que nem prego na polenta Não, vamos embora Vamos lá Quer dar a mão aqui? Dá a mão aqui Tranquilo, tranquilo Pode ir Então vamos Aqui tá Tranquilo Fazendo bem, dá Ei Ô, Dai Eu puxo ele daqui Se tu ver que ele rola pra trás Ele te segura Vai dar boa E chegamos, galera Chegamos Só o seu Marcos conseguiu Conseguiu, seu Marcos Tá a mil e quantos metros de altitude Quer dizer Menos Menos novecentos E aí, Dai Curtiu o bisu? Nossa, rapaz Olha que bonito, gente Onde tá nossas casas Olha lá Lá embaixo Olha lá Olha o zainho Olha o zainho Que top, cara Olha Nossa Olha as montanhas capixaba Caraca Olha, o mar entra lá Ali forma um bico Aquele morro ali Opa, eu com a mão na frente Que da hora, cara Ali é a praia de Santa Mônica Lá A de trás Atrás daquele morro E daí lá O centro de Guarapari Lá também forma mais um bico Olha o mar passando por trás dos prédios Eita Saúde, Dai Que da hora, cara E do outro lado aqui, galera Olha Aonde? Ah, é a rodovia lá Eita Lá vai pra Vitória e Vila Velha Tá lá no fundo Quanto, sessenta quilômetro aí pra frente Sessenta não Quarenta Quarenta Cinquenta E aqui do outro lado tem mais um visual top Pra Sétibão Sétibapina Ali é o parque estadual É... Como é que é? Cunha Não sei o que É um parque estadual Toda aquela mata ali, ó Olha que da hora Praia de surfista ali na frente Muito show, né? Que top, cara Que visual, hein? Muito top Vamos aqui embaixo, então Se o Marcos falou que é bonito Eia, o vento Quase rolei abaixo Olha só, cara Que bonito, galera Muito top Deve ser bonito mesmo Eu só nasci aqui de manhã cedo Não, de tarde de certo Vai ver o sol nascer Cadê? Eu tava vendo um navio Olha o lanche, ó Naviozão Eita, que show, cara Já anoiteceu, meus amigos Banho tomado e tal Seu Marcos já tá se recolhendo ali Tomamos um chimarrão Batemos uns papo Passou um guri vendendo Pamonho Seu Marcos Comprou uma pamonha aí pra nós Então já tá praticamente feita a janta É Né? Eu vou tomar um bolinho de café Só entrar pra dentro de casa Tomar um cafezinho Já era, né, Dai? Aham Deixa eu colocar assim Aqui dá pra ver melhor Vai ficar melhor Tomar um cafezinho E era isso Já posso mexer? É E aqui um fumaceirão Velho, bravo Alguém tá tacando fogo em algum lugar Bora guardar o banheiro aí Nosso banheirinho da famela Guardar E partir eu correr pra dentro de casa É Então Então bora dormir Então bora dormir, né? Tchadai Vamos descansar E Vamos Uns vídeos atrás Aí eu coloquei ali Uma legenda curtinha ali Referente às enchentes lá no Rio Grande Lá O que aconteceu ali e tal Então tem um delay aí do canal, né? Já faz uns dias que aconteceu isso ali também Que vem acontecendo, né? Então Agora relatando mesmo É Pra quem não viu aquele vídeo Não leu aquela legenda lá Nossa casa lá tá bem Nossos familiares lá no Rio Grande estão bem Também E Mas muita gente afetada A gente só teve amigos Muitos amigos Muitos conhecidos Que foram afetados Que perderam tudo, né? Mas Infelizmente Mas bora A galera tá se unindo aí Tão todo mundo ajudando, né? A nossa parte Da medida possível Como a gente consegue A gente tá tentando ajudar Vai dar tudo certo Bem que a gente queria ter voltado pra lá Pra poder ajudar ali Naqueles primeiros dias ali E bater um desespero, né? Queria voltar Mas questões Da distância Não tem como, né? É muito É E Não adianta O tempo também Ajuda lá eles, né? E a gente não ia conseguir chegar lá Porque as estradas Ia demorar É Tá tudo meio bloqueado Uma anarquia Esse Tudo que tá acontecendo Enfim Mas vai dar tudo certo É Já deu, né? Então Bora dormir Bora Depois de mais um Um reconhecimento Aí na região Aqui E Se gostou desse vídeo Já sabe o que fazer E tiver com sono Bora dormir Bora explorar o mundo Valeu Tchau 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 Tchau